E aí rapaz, seguinte Nesses últimos meses aí, no cenário do Free Fire A gente teria uma nova vinda Uma vinda de um botão Sim, sim, mas não seria qualquer botão Seria em si um botão que estabeleceria sua mira dentro do jogo Mas como vocês sabem, nem tudo na vida é um morango E essa configuração só pode ser ativada em alguns celulares É, e portanto o meu celular não é um deles Pra vocês aí que não sabem, eu estou falando do botão Trick Aí você se pergunta, tá, ele vai testar o quê? Ok, estava eu ele navegando pela Play Store Até que eu pensei em pesquisar o botão Trick aqui na barra de navegação Pra ver pra onde que ia me levar E sim, me levou pra um aplicativo chamado Botão Trick FF Aí eu fui dar uma pesquisada sobre ele Mas acabei baixando para estar testando aqui com vocês Mas antes de eu começar o vídeo testando o botão Vou estar pedindo pra você estar deixando aquele likezão no canal e se inscrevendo Porque vocês sabem que o like é muito importante Para dar engajamento para o nosso vídeo Então já deixa o likezão aí, moço Antes de tudo, respondendo uma pergunta que eu sei que vai ter gente fazendo Será se o botão da ban? Rapaziada, eu usei, mano, e até agora não apareceu nada na minha conta, beleza? Mas sem mais relações, bora lá testar esse botão Trick da Play Store Bom, já passei o aplicativo aqui, já estamos na interface dele Aqui ele está pedindo o idioma, eu vou botar português, né? Porque eu acho que eu falo português Está pedindo aqui a permissão do aplicativo, né? Vamos lá permitir Beleza, já botei a permissão aqui do anúncio Vamos estar ativando aqui Ativo eu acho, hein, rapaziada? Como vocês podem ver, tem várias cores Várias coisas que eu não estou entendendo nem nada aqui Eu vou deixar no padrão, né? Tive que fazer um corte aqui porque ele gerou um anúncio Mas beleza, vamos configurar ele aqui Eu vou tentar configurar ele do tamanho do botão lá do jogo, né? Eu acho que o botão do meu jogo está assim Beleza, na opacidade aqui eu não vou mexer Na verdade eu vou mexer, vou dar uma baixadinha aqui na opacidade E eu acho que é isso, né? Não tem mais nada para mexer Deixa eu dar só um ajustinho aqui Vou ativar essas duas funções aqui também Eu não sei para o que é, mas eu vou ativar E vou salvar o botão, certo? Ele me gerou mais um anúncio, rapaziada Mas tem nada não, recordei para não ficar cheio de anúncios Vamos estar entrando aqui agora no Firo Firo Estamos aqui nos vendamentos, rapaziada E deixa eu explicar para vocês O botão, mano, ele fica solto, certo? Logo no lado esquerdo aqui Que eu vou estar mostrando para vocês Tem essa trava bem aqui, rapaziada Que serve para quê? Você vai colocar o botão em cima do seu botão de atirar E vai apertar Quando tiver verdezinho é porque o botão está travado Se tiver vermelho é porque o botão está solto Agora que já está tudo explicado Vamos ver aqui como é que é Certo, rapaziada O botão é ativado Olha, mano, está grudando muito, hein? Ó Grudou antiquinho, hein? É, né, rapaziada? Agora eu vou estar testando ele aqui, mano Para ver se ele realmente funciona Vamos estar testando aqui junto com vocês Para vocês também deixar a opinião de vocês Então acompanha o vídeo todo aí Para você ver tudo e não perder nada, beleza? E vamos lá começar a testar esse botão aqui Bora lá Dei gol no gladiadores aqui, rapaziada Só para acarcer a mira E vamos ver lá como é que está Ai, errei tudo aqui, beleza? Apinei Ai, errei rude Gelo Nossa, ela me levou, cara Dei nem um tapão na minha cara Beleza Se ela está achando que isso aqui vai ficar assim Eu também vou agudar uma lapada na cara dela Que eu errei rude naquela hora Mas a gente vai voltar a como? Toma 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 Pulei Toma Respeita, cara Respeita a minha história Se prepara Porque o bagulho vai ficar doido Caraca, essa menina aqui não está deixando nenhum atirar Eu não estou conseguindo nem atirar Mas espera aí Vou botar na cara dela agora Toma aí Eita Toma só o mirante Vem aqui Cara, essa menina é boa, rapaziada Você é louco Só grudante ela dá Parada agora vai ficar séria Bota a cara Toma Vou deixar Você nem clicar A partir de agora você não vai nem clicar Puxar um analógicozinho aqui Bota Toma Nem clicou ela de novo Dá uma rilada aqui Porque a menina é sincera Ai, nem clicou Boa Ganhei, rapaziada A arma que eu peguei já Ai, apinei tudo, mano Olha o cara roxando Levaram, boa Dei um capim ali, levei Deixa eu estourar essa caixa aqui Mano, eu peguei uma bala, bala Ai Olha o cara aqui Ai, que loucura, gente Puxou, boa Dei dois peitão Levou o cara Toma na cara aí, doidão Rapaziada, eu acabei sendo um levar daquela, mano Já comecei outra aqui Esse cara vai pular bem aqui Falei? Toma três na cara Vem de boca ou não Ai, gelo, gelo Calmou? Vou subir aqui pra cima pra rirar Que eu não sou besta Senão eu vou ficar aqui de otário, velho Hã? Que isso? Cocô de pombo caindo Cadê? Caiu já? Bota a cara Ah, você tá achando só porque você tem angelical É o que mesmo, tio? Duas vezes aí é fogo, cara, lá Bota a gelo aqui, né? Porque senão, rapaz Duas lendas trocando na minha frente Ai, apinei Passa, vai Eu quero você Passa Faz favor, tio Você acha que eu vou pinar em você, cara? Você acha? Tá Mano, eu queria jogar de doze Mas eu acho que esses caras aqui não estavam de doze Deixa eu comprar um cara aqui, mano Marcar ele Já vou na loucura Já Louco, igual pitbull bravo Deixa eu ver onde é que esse cara tá O cara tá bem pertinho aqui Cheguei Fui e voltei Tomou dois Tomou dois Aqui já era pra você Aqui já era pra você Ai, mais um cara Vai tomar capa Vai, rapaziada Com licença Não é fugir É retirada tática Retirada tática Dá licença Agora que eu já tô rilado Dropado um gelo Aí sim Nós ruxa daquele modelo Ai, mano Eu não queria sacrificar esse gelo aqui Calma aí Não faz se eu botar esse gelo aqui não Porque eu só tenho esse Só tenho Só tenho esse Agora tem três a mais Logo Faz favor, filho Rolamos Só a cabecinha Meu Deus Meu Deus Se esse cara fosse bom Eu já tinha me levado Calma aí Ah Aqui pega sim Faz favor, filho Tomou dois na cara aí Doidão Mais um Lá em cima Toma esse método ali na cara Mano, esses caras Pocam muito aqui pro leite Esse cara aqui é bom, hein, rapaziada Esse cara aqui é bom Mano, minha mira grudou no pé nele As duas vezes Olha o cara aqui Ai, que mira safada Mano, grudou bem no Cinturo do cara Ruxa aqui, vai Ruxa Ruxa na minha esquerdinha Ai, tu não vai fazer isso não Ruxou na esquerdinha Ah, mano Grudou no pé, véi Meu Deus É, rapaziada Vamos testar no X1 aqui Nessa sala aqui, né Porque nós não temos a sala normal Mas não vai Mudar nada, né Vem, meu filho Vem Vê você aqui, vem Minha hora de tapa na cara Pulei Gelo Mano, esse cara tá tentando me dar um capa pulante, mano Tá ligado aqueles capa pulante? Cara Gelo Calma aí, doido Você tá correndo? Você tá indo pra onde? Eu não vou nem botar gelo pra você, ó Tão doido que eu sou Ai, não tô conseguindo grudar uma nesse cara Ele corre muito Meu Deus, parece que eu tô correndo atrás Aí, ó Vou te dar um capa pulante Vou te dar um capa pulante, hein Que negócio de capa pulante o quê? Toma aí na cara, hein Rapaz Ó, esse aqui que é um capa pulante, ó Fui, voltei Ó, toma aí o capa pulante aí, rapaz Doze educativa Tomou na cara, fica todo educado Cara puxou o ump, mano Nada contra, né Quem puxar ump, mas se você puxou Vou puxar também Tá ligado? Nós, nós, nós Segue a regra Mas quebrou a regra Nós quebra também Ai, ai Meu dois peitão Misericórdia Toma Ai, ai Véi Se não fosse esse ump Ele não tinha morrido Mano, sério Eu não tô ficando estressado Porque esse cara já Cê é louco O cara dá muito peito, moleque Cê é doido Deixa eu dar uma recuada aqui Porque pelo amor de Deus Agora que eu tô cheizão Tô indo Mano, pelo amor de Deus, mano Que isso, sai desse Mano, tem meia hora Que esse cara tá jogando No canto, véi Eu tô Ó, se eu ruxar nesse canto aqui Rapaziada, vai ficar muito ruim Pra encaixar Vendo, sai do canto Mano, esse cara voltou pro canto Que cara Cara, vem pra cá Mas que pro meio, ó Mano, cadê o cara? Ai, eu vou morrer pra esse cara Não, não, não Ah, mano Que cara horrível, véi Meu Deus do céu Vem cá, doidão Vem cá Não precisa ter medo, não Porque nós não mordem, não Nós só dá aquele que faz Ai, eu não zera pelão Com o meu peitão aqui já Ah, véi Vou puxar ump também Nesse cara Vou puxar ump também Puxar logo é duas Ai, tomou um já na cara Ah, não Ah, não Não se trancou, não, filho Agora eu levei pro pessoal Agora tu me fez ficar com raiva Levei pro pessoal Se trancando em X1, filho Faz favor Meu Deus do céu Precisa se trancar não, pai Nós te pegamos aqui, ó Nós te pegamos aqui, ó Quer ver? Pulou? Toma na cara Que eu levei pro pessoal, filho Que eu vou ganhar Porque eu levei pro pessoal, tio Você é lock Vem cá, doidão Vai tomar uma de um deserto Pra ficar esperto Vem cá, vem Ah, mano Ah, mas que esse cara puxou, mano Essa arma é muito MP40 é muito roubada Ó, tá vendo, ó A gente não precisa se trancar não, tio Não precisa se trancar não, tá ligado É que isso aqui que é fugir, ó Ele tá vindo bem por aqui, rapaz Esse negócio de ficar se trancando em X1 Larga de ser mula, doido Tira aí Ó, ninguém tá vendo Que você vai vir por aí Ninguém tá vendo Pula, vai Pula Pula, porra Tu é fraco, doido Faz favor Fui, voltei Ai, pulou de bocão Mano, essa arma é muito rápida Essa MP Vou puxar uma MP40 aqui pra vocês verem Como é que é fácil, véi Ó, rapaziada É fácil, mano Jogar de MP40, ó Vou mostrar pra vocês Como é que a arma é tão rápida Que ela fica tão roubada Se eu não levar ele Que é agora pulando, ó Pulou Ai, ele voltou Ó, vou mostrar pra vocês Ó, rapaziada É fácil, mano A arma é rápida É fácil É fácil, cara Mas não gosta de jogar de MP40 Não vou de MP40 Eu tô nem aqui Pulou Tomou dois Ah, mano Esse cara vai se trancar de novo Meu Deus do céu Que cara horrível, véi Que cara horrível, véi Vai, doido Pula aí Tomou nó, cara Se tranca não, filho Se tranca que eu não vou deixar Vai se trancar não Aqui mesmo não tu vai se trancar não Vai se trancar não Ativar o modo furadeiro aqui Tu não vai se trancar nem aqui Nem na cara do Cara, que cara chato, mano Tu vai se trancar não, doido Tu não vai se trancar não, cara Faz favor Toma aí na cara aí, ó Quero pegar você na desert Quero pegar você na desert Ai, mano Comi com o pneu essa bala Pula aqui, vai Pulou Voltei Ai, eu errei meu gelo, véi Fui, botei muito devagar o gelo Meu Deus Bora, botão trick Estabiliza minha mira aí, doido Cheguei Aqueles picos, aqueles modelos Aquelas coisas Aquelas crocões Mano, assista os caras Ficam querendo falar igual eles Que é muito engraçado Ah, se trancando Meu Deus Esse cara não aprende Duca Tu não vai rilar nunca, filho Eu não vou deixar tu rilar nunca Tu dá sorte Porque essa sala aqui dá vida, tá? Tu não vai rilar nunca aqui Se você botar gelo pra trás, tio Dá mais vida do que ficar Tentando rilar trancado, seu merda Mano, abre logo de vergui Para de casa e drangado Meu Deus Que x1 feio Cara, tu não vai se trancar não, doido Toma aí no peito Tá achando que tu vai se trancar aonde, filho? Tá achando que vai se trancar aonde? Faz favor Ó Vou pegar você na 12 Eu vou pegar você na 12, tio Vou pegar você no 12, zau Pou Pinei Gelo Pula, vai 12 Ai, filho Toma na cara aí Na cara Na cara Ai, ele quitou Ah, tava na hora de quitar, né? Fraco tem que quitar mesmo Tá ligado Rapaziada, botão trick testado, mano Na minha opinião, mano Tem hora que realmente parece que ele estabiliza Tem hora que parece que realmente é só sua sense É, eu não vou continuar usando, rapaziada Esse botão aqui, mano Vou ficar normal no Free Fire Mas pra você aí que olhou e quiser testar, mano Só baixar o nome e botão trick, beleza? E é isso Muito obrigado aí pra quem ficou até o final do vídeo E tchau Até o próximo vídeo E fui!